Deu entrada na Câmara de Vereadores de Pato Branco nesta quarta-feira um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que proíbe o uso de drogas ilícitas em espaços públicos do município. O prefeito revela que o alto número de usuários preocupa, refletindo inclusive nos cofres públicos. Hoje Pato Branco gasta muito em internar pessoas que precisam ser internadas. Hoje nós estamos aí com um gasto mais ou menos mais de R$ 100 mil mensal. Mas não adianta você enxugar gelo. Nós temos que tomar uma atitude definitiva. Entre as medidas, o documento prevê punição e advertência, além de multa para quem for pego. Nós não podemos prender, mas multar podemos no CPF dessa pessoa quase R$ 2.100,00, e vamos penalizar essas pessoas. A rua é para a família, as praças é para nossas crianças brincar. Nós queremos tomar uma atitude definitiva. Pato Branco nós não vamos aceitar mais, tá? Noiados na rua. A rua é para pessoas do bem. Prefeito afirma que a Polícia Militar irá dar apoio nessas fiscalizações. A Polícia Militar está junta conosco, vai fazer essas batidas que nós precisamos, tá? Para nós, deixar a nossa cidade do jeito que nós queremos. Uma cidade para as famílias patobranquês. O chefe do executivo afirma que a ação irá além de apenas punir. Não podemos puni-lo sem alternativa. Estamos mais uns dias, vamos pagar para ele fazer curso profissionalizante, onde nós vamos dar uma oportunidade a eles terem uma profissão melhor. O projeto, criado pelo Poder Executivo de Pato Branco e enviado à Câmara de Vereadores, prevê uma multa de 40 unidades fiscais do município, que alcança o valor de R$ 2.090,40. É uma tendência. Além de Pato Branco, isso já está acontecendo em outros municípios, como em Santa Catarina, por exemplo, no município de Balneário Camboriú. Várias cidades do Brasil começaram a fazer, porque hoje é uma preocupação nacional. Nós não queremos perder o futuro de uma geração que daqui 10, 15 anos, que é o motor do nosso Brasil para a droga. Então, acho que chegou o momento de nós tomarmos atitude. O poder público não pode fechar os olhos.